Fala assim, na pesagem de um caminhão no posto fiscal de uma estrada são utilizadas três balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30 mil newtons, 20 mil newtons e 10 mil newtons. A partir desse procedimento é possível concluir que o peso do caminhão é D. Então ele quer saber o peso do caminhão, tá? Então o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, a balança vai medir a força que ela está fazendo sobre o caminhão. Então ela está medindo a força, vamos pensar que ela é o apoio. Então basicamente ela vai medir a normal que ela está exercendo na roda dos caminhões. Do caminhão no caso, né? Só tem uma. Nas rodas do caminhão. Então cada uma das balanças está exercendo sobre ele uma forcinha para cima. Então a gente tem uma forcinha para cima dessa roda. Eu desenhei ela mais para cima porque aqui é preto, não está aparecendo, tá? Então imaginem que está nessa roda. Aí tem da outra balança na outra roda e da outra balança na outra roda, já que ele falou que tem três. Certo? Então a gente tem três forcinhas para cima. E essas três forcinhas para cima, elas estão equilibrando com uma forsona que empurra ele para baixo. No caso, uma forsona que a Terra exerce puxando ele para a Terra, né? Para o chão. Que mantém o caminhão aqui e não voando. E essa força a gente chama de peso. Então, essas três forças têm que equilibrar com o peso. Porque o caminhão está parado ali, né? Ele não está flutuando e também ele não está afundando. Então a soma dessas três normais tem que dar o peso. E a gente sabe que a primeira normal é 30 N, a segunda é 20 N, a terceira é 10.000 N. E a gente quer saber o peso. Acho que eu falei errado, mas enfim, vocês entenderam. Então o que a gente vai fazer? Vou substituir aqui na equação que eu criei graças à minha interpretação. E eu espero que vocês também tenham criado, talvez não tão claramente assim, uma equação. Mas vocês têm que usar esse raciocínio todo, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? 30.000 N mais 20.000 N mais 10.000 N. E quanto que vai dar isso? 30.000 mais 20.000 dá 50.000. Mais 10.000, 60.000 N. Resposta letra E.